Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo desta nossa saga. Boa noite. São três da tarde, homem. Sim, mas as pessoas vão ver isto à noite. Sejam então muito... Como é que sabes? Lá porque só podes ir à internet quando o teu pai se vai deitar, não quer dizer que toda a gente seja assim. Digo bom dia então, ou boa tarde. Feres boa tarde? Mas tens que ser específico no teu cumprimento. Não podes dizer olá. Não achas olá um bocado desajustado por um magazine cultural? Acho mais desajustado dizer boa noite às três da tarde, mas tu é que sabes. Mas vá, que hoje o programa até é sobre a tua arte preferida. Hã? Minha preferida? Porquê? Tu não és cultura ao tema de hoje. É o que tens aí na folha. E de ser? O que é que escultura havia de ser a minha arte preferida? Por nada, por nada. Pensei que fosse. Só isso. A tua arte preferida é teatro também? Teatro? Sabes bem que não, que não gosto nada disso. Ai não. Epá, também pensei que fosse, também pensei que fosse. Desculpa lá então. Vejam bem que ofensa. Achar que a arte preferida do menino possa ser a escultura. Não é questão de ser ofensa ou não. Estás sempre a tirar conclusões precipitadas. Vejam bem que ofensa. Concluir precipitadamente que a arte preferida do menino possa ser a escultura. Que garoto, chissa. Ora, a arte hoje em análise se debate é a escultura. Considerada a quarta das artes clássicas, a escultura pretende apresentar imagens em relevo total ou parcial. Bruno? Que é? Nada. Então, é para continuares. Então, ao meu ver, a escultura é a arte de fazer estátuas de pessoas. Há vários tipos de estátuas. Há estátuas de corpo inteiro, aquelas que é a cavalo, e há estátuas que não é o corpo todo, que é só... Que é só um bocado do corpo. É por causa do espaço, acho eu. Mas não tem mal nenhum. Depois, há estátuas que são modernas, que é só bolas, quadrados e cubos e coisas em forma de absterlada e coisas que retém ao sol e que... Basicamente, a escultura é isso. Sempre feita em pedra. Não é sempre em pedra, Bruno. A escultura recorre a muitos materiais. Está bem, são muitos. Mas é tudo pedra. Não é nada tudo pedra, caramba. Dizer tudo pedra é muito redutor. Desculpa lá. E ele a dar-lhe? Que precisas mesmo do resto da parte, ó, busto? Se levaste com um bocado de estátua na cabeça, não disse que levaste com uma pedra? A ti que te importa se diga que é tudo pedra? Em vez de calcário, mármore, chumbo, zinco, gesso... E bronze? Agora essas estátuas de bronze? Não, tens razão, tens razão. Há muita estátua de bronze. Pois há, é o que mais há para aí. Não para aí em todo lado, em todo lado. Nós temos que mesmo dizer que qualquer dia isto é só bronze. Nós? Nós quem? Ninguém, ninguém. Eu. Eu é que estimo dizer que há muitas. Mas não tenho nada contra elas. São iguais. Diferentes, mas iguais. É. E olhei lá, sabes qual é a minha estátua preferida? Estátua ou escultura? O Cristo Redentor, hein? Em segundo, gosto daquele homem a pensar, hein? E em terceiro, daquela mulher sem braços? Pois, essas são unanimemente consideradas, duas das mais bem conseguidas obras. Em quarto, estou entre si, ainda estátua da liberdade e aquelas cabeçorras da Ilha da Páscoa. Eu gosto do David. Do Michelangelo de Lodovico Bonarroti e Simone. Qual é a piada disso? Um homem pelado. E o homem a pensar? Qual é a piada disso? Um homem a pensar? Que está todo nu também. Qual é a piada disso? E a Vendes de Milo, que é só uma gaja com as mãos à mostra. E uma toalha e sem braços. Qual é a piada? É para o abuso. Tu vê se te acalmas. Primeiro o homem está a pensar, está a pensar. Não está na badiagem. E está pelado, mas está compostinho. Não está virado para as pessoas todo pimpão a mostrar a pila. Começo da vida. Se fosse hoje, é preso na hora. Segundo, a Vendes tinha braços. Partiu-nos, foi numas mudanças. Acontece? Não tem menos valor por isso, sabes? Mas quais mudanças? Cala-te, mas é... Então foi numa guerra. Mas acho que foi tudo numas mudanças. Qual é que é o teu problema, afinal? Antigamente as coisas não mudavam de sítio. De um castelo para outro. Quando aquele homem da empresa de mudanças te calcou um chapéu quando andava a carta móveis em tua casa? Não te fartaste chorar? Que até ias para o aéreo toda moado? Sabe bem que as coisas estragam. Eu faço ideia às empresas de mudanças de antigamente. Se agora é como é... Até panelas de alumínio estragam em mudanças, que as do Ribeiro estragaram todas quando ele mudou para aquele... para aquele rejeção, lá, depois do divórcio. Por que é que acho que ele agora só come atum e salsichas? Estragaram-lhe as panelas. Como é que havia de cozinhar? Havia de ser comigo. Essa empresa de mudanças... Estragaram-lhe as panelas. Obrigado.